Fala um tanto que meu bloco está Dando a Deus pra nunca mais sair Ao som de muito frevo de bloco, a Universidade Católica de Pernambuco homenageou o cantor e compositor Getúlio Calvocante. Alunos e professores viveram as prévias do Carnaval em grande estilo nesta última edição do Quinta em Ritmo e Poesia, que antecedeu o Carnaval. O projeto continua cumprindo o seu objetivo que é favorecer o contato da comunidade com os valores culturais do Estado. O frevo fez do ambiente acadêmico a sua casa. O homenageado recebeu das mãos de alunos e professores uma placa por sua imensa contribuição ao Carnaval de Pernambuco. Eu me sinto muito honrado, muito feliz, porque é um trabalho que eu faço de coração. Faço, lhe digo com toda sinceridade, em busca da continuidade do trabalho que a gente faz, principalmente com o frevo de bloco. Porque tenho certeza absoluta que é através desse caminho que a gente consegue fazer algo para que as crianças, os jovens, um dia conheçam o que foi o frevo de bloco e deem continuidade. Muito mais importante que tudo isso é que deem continuidade a esse trabalho. Os alunos do curso de eventos da Unicap encontraram na sala de aula a motivação para contribuir na organização da festa que trouxe o frevo para o ambiente acadêmico. Estar participando da organização de um evento que tem um peso tão importante na nossa cultura que é trazer o Carnaval para dentro da Universidade Católica, fazendo com que os alunos tenham essa oportunidade de conhecer esse artista tão importante para a nossa cultura. Nós fizemos um planejamento breve sobre o que seria trazer Getúlio Cavalcante para o campus e a partir desse momento do planejamento, os alunos pensaram, idealizaram esse formato. Na verdade, foi um esforço que os alunos tiveram com outros professores e outras disciplinas, o que mostra a articulação que esse curso de eventos tem, que é isso que o evento pede na sociedade, articulações. Você gostou de mim Alunos, professores e homenageado encontraram no frevo os primeiros passos para tornar a cultura pernambucana acessível a todos. Na quarta-feira quero me encontrar Cada vez que eles fazem um evento vivo, na pele, sentindo o evento, sentindo o artista, sentindo a cultura, eu acho que isso vem agregar a toda a teoria. Então, eu acho que foi um belo exercício. O Cacabó é o melhor do meu praxe O Cacabó é o melhor do meu praxe O Cacabó é o melhor do meu praxe O Cacabó é o melhor do meu praxe